Música Sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Hoje sou contente, vai haver pestança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Hoje sou do grande, vai haver pestança Tenho um bom petisco para encher a minha pança E tem medo de novo? Oque é um lobo mal, lobo mal, lobo mal, quem tem medo de um lobo mal, lá 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 lá. Oque é um lobo mal, lobo mal, lobo mal, eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Eu sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Hoje tô contente, vai haver bestança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Hoje tô contente, vai haver bestança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Tchau